Psicologia Védica com Thiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. O título do vídeo de hoje é As Três Áreas do Desenvolvimento Pessoal. O que é desenvolvimento pessoal? E aí depois, talvez ainda nesse ou no próximo, a gente chegue a um que é espiritualidade. Então, basicamente, eu estava escutando um vídeo lá de um cara falando sobre o Bhagavad Gita, num canal chamado Védica Global, que é um canal que eu tenho assistido lá do YouTube também, de uma professora que eu acho interessante. E aí ele estava falando o seguinte, olha, na nossa vida a gente só tem relativamente três questões. Uma questão é, o quanto que a gente consegue ficar bem sozinho? A outra questão é, o quanto que a gente consegue ficar bem com o outro? E a outra questão é, o quanto que a gente consegue ficar bem em situações de alto grau de estresse? Ok? Então, eu, por exemplo, eu sou muito bom, relativamente, pelo menos hoje em dia, a ficar bem sozinho. Mas, ficar bem com o outro, eu sou bem pior, pelo menos hoje em dia, do que o outro. Situações de alto estresse, eu te diria que se fosse para ranquear, eu sou melhor no ficar sozinho, depois no alto de estresse, eu ainda sou bem ruimzinho no ficar bem com o outro. Aqui, eu estou mostrando para a câmera agora o nosso novo gatinho, o Nakul. E ele é bem, te diria, pelo menos nesse momento que ele está bem pequenininho, bem fofinho, ele está bem dependendo de estar com o outro. A gente sai de perto dele, ele miau, miau, miau. Ele fica aqui, tipo, quero ficar 24 horas por dia com o colo, etc. Então, no geral, a gente vai ter uma certa facilidade para algum desses setores. Ou ficar bem sozinho, recomparativamente, certo? Ou ficar bem com o outro. Muitas vezes, você vê com frequência. Pessoas que sabem muito bem ficar com o outro, com outros, não necessariamente só uma pessoa. Não saber ficar bem sozinho e vice-versa. A gente, muitas vezes, tem uma certa preferência. Eu fico melhor quando eu tenho meu tempo a fazer as coisas, ou eu fico melhor quando eu estou compartilhando com outras pessoas as coisas. Certo até aqui? Mas o nosso foco maior da nossa, digamos assim, conversa de agora, é o que a gente faz quando o bicho pega, quando a bomba explode, quando o caldo entorna, certo? Porque, a princípio, esses outros dois, a gente sabe que a gente tem mais facilidade ou mais dificuldade, mas a gente, assim, não fica tão perturbado por eles, no geral, tanto quanto o apocalipse sinal quando ele acontece. Certo? Tem uma playlist minha que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, eu estava até dando uma editada nela ontem, que se chama A Canção da Liberdade, e o primeiro nome dele é Astavakra Gita, que é um Gita também, que nem o Bhagavad Gita é, que envolve a seguinte pergunta, como fazer para estar bem diante de situações de alto grau de estresse? Colocando na linguagem contemporânea, certo? Porque fora da linguagem contemporânea, isso está ali, num outro contexto que para a gente, nesse momento, não é o fundamental. O ponto todo é, de vez em quando, a bomba explode, uma, duas, três vezes por ano, e atenção que essa frase é bem importante. O nosso sistema emocional entra em completo faniquito. Ok? A gente reage como se a gente tivesse mais ou menos três, cinco anos de idade, sete anos de idade. No sentido de que a gente não tem, nesses momentos, via de regra, um comportamento maduro. A gente tem um comportamento que a gente olha depois e fala, nossa, parece que esse meu comportamento que eu tinha três, cinco, no geral, não passa dois, sete. Ok? Você se comporta feito uma criança, via de regra. Ok? É preciso entender por que que a gente entra nesse estado de faniquete. Então, a palavra importante para isso é trauma. Esse estado de faniquete, ele tem a ver com o nosso subconsciente, inconsciente, está sendo acessado. Ok? Enquanto a gente está ali negociando e falando, olha, eu sinto uma pressão que me dá um desconforto existencial, mas eu não sei muito bem o que é, a gente fica com os nossos vassanas, que são essas na visão, assim, na terminologia contemporânea. é o nosso comportamento inconsciente, subconsciente, a maior parte do tempo a gente não está acessando eles. Ok? Tudo bem que você faz um monte de yoga e vai para um monte de retiro de meditação, talvez você consiga enxergar um pouco para eles, mas, no geral, eles estão enterrados que nem fósseis no nosso, digamos, dia a dia. Ok? Essa imagem do fóssil, ela é uma imagem boa. Só que a diferença é que quando acontecem esses problemas, o fóssil é meio que jogado, feito um, como é o nome daquilo? Um vulcão em erupção. Ok? Em vez de ser que nem um arqueólogo tirando aquilo com todo cuidado. Certo? Mas a ideia de camada profunda do fóssil é válido. Você sabe, tem vários estratos ali em cima fazendo com que aquilo apareça. não apareça e aquilo fique, digamos, no nosso subterrâneo. Ok? Até aqui? Então, a primeira coisa é entender que a gente não está lidando com aquele problema quando a gente está no apocalipse. A gente está lidando com um problema que está sendo acessado por aquele problema. Ficou clara essa definição? E câmbio. Vamos lá. Enquanto isso, nosso amigo Nakul está dando um alô para vocês. Voltou, voltou, voltou. Tudo bem. Estou brulando. Isso. Não na água. Lá no profundo, que nem um petróleo. Ok? E aí, na hora que, eventualmente, esse evento acontece da gente acessar esse petróleo, não foi a perfuradeira que fez o petróleo existir. Não foi o evento que aconteceu contigo na semana passada que fez aquela reação emocional em você. Foi o trauma que estava latente no nosso inconsciente e que ele fez com que aquela situação se tornasse perceptível a algo que já existia, mas que não era escutável. Ok? Calma. Calma, calma, calma. Primeira coisa é entender que o problema não é o problema que a gente está tendo, é um outro trauma que está lá no nosso sistema subconsciente, subconsciente e no geral são vários digamos poços de petróleo que se intercomunicam, não é só um trauma em si, é uma grande bagunça que atenção, essa parte é muito importante em relação a nossa psicologia, não dá para entender ele direito. Ok? Porque aquilo não vem só de um processo de uma marca, vem de um processo de super exposição que você só consegue atenção para a palavra. Perceber a emoção direito. porque todas as impressões que estão reforçando aquela emoção, do ponto de vista da psicoterapia, elas não têm importância em si, elas são só a perfuração do poço, não são o petróleo em si. Ok? Se você perfura, todas essas recordações vêm tudo junto. vem tudo junto e quanto mais você está tentando olhar cada uma das impressões de por que eu tive isso, tentando analisar, fazer a psicanálise dela, mais você reforça a existência dela, mais você dá força para que aquilo dali você se identifique com aquilo. Ok? Então, do ponto de vista psicoterapêutico, existem duas coisas a serem feitas. Uma é, depois que o vulcão explodiu, você parar e sentar ali em cima da lava enquanto que ela já esfriou e falar, tem uma lava dentro de mim. E se eu olhar para ela quando tudo estiver bem, na hora que ela estiver explodindo, eu vou ter problema de conseguir lidar com a erupção. Eu tenho que fazer o treinamento antes de tsunami ou anti-erupção ou anti-qualquer coisa disso, antes de estar acontecendo. Certo? E aí, vem toda a parte de tratamento de chakras, vem todo o tratamento de você uma vez por semana, se colocar diante dessa emoção de ansiedade, raiva, qualquer coisa que seja. Certo? Esse é, digamos assim, o que vai ajudar você na hora de que estiver com uma situação de emergência, ter mais capacidade de perceber ela enquanto trauma em vez de enquanto a questão que está acontecendo na frente dos seus sentidos. Ok? E sim, conseguir enxergar a memória de onde aquilo está acontecendo por detrás dos seus sentidos. Beleza? O segundo, a segunda etapa é, digamos assim, na hora da erupção, o que fazer e como, digamos, lidar com o caos. Ok? Aí, a ideia é a seguinte, além do todo o treinamento prévio de você conseguir reconhecer ele mais, a única coisa, a única coisa que é capaz de te tirar do meio do furacão é a tua respiração. Ok? Então, a única forma que a gente tem para ligar, para manobrar o nosso corpo psicológico é o nosso corpo respiratório. O pranamá é poxa. Tá? Então, isso aí. Então, não estou te dizendo que nesse pânico a respiração ela vai necessariamente ser perfeita, mas alguma coisa ela vai te ajudar. Certo? Não, não, mas não é duas, três, quatro respirações. Ok? É você falar, olha, o meu sistema ele está tomando um caixote daqueles lá de Nazaré, aquelas ondas absurdas. O que a gente precisa fazer é, enquanto a onda está explodindo, enquanto o processo emocional está arrebentando, você precisa ficar com aquela respiradora na tua cara. Ou seja, a gente não vai tentar resolver a emoção. A gente vai tentar buscar sobreviver a emoção passando. Existe uma diferença de perspectiva entre você querer manobrar a emoção e entre você querer deixar que ela passe sem que você morra no meio do caminho. Olha, eu fiz até uma balançadinha de cabeça indiana agora. tenho assistido filmes de Bollywood. Então, então, aí vamos pegar uma parte de crise de pânico, ok? No momento em que você está buscando resolver a sua crise de pânico, você está se identificando com a crise de pânico que você tem que resolver. Isso faz parte do processo de retroalimentar a crise de pânico ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, a ideia é quando você já perdeu, ou seja, a crise de pânico está ali, a melhor coisa que você pode fazer é não morrer nela. Ou seja, não adianta querer no meio do incêndio lá da Amazônica que está acontecendo agora, querer simplesmente pegar e jogar uma aguinha em cima e ele acabar o incêndio. É preciso entender que quando o negócio atinge uma dimensão tsunâmica, atinge uma dimensão amazônica nesse sentido, a melhor coisa que você pode fazer é esperar o caos passar. Só que para você esperar o caos passar, você precisa ter a certeza de que o caos vai passar. E quem vai te dar essa certeza é você respirar. Respirar. Em algum momento assim, você entrou num... Você respirou uma vez, voltou para a crise de pânico, respira de novo. Respirou uma vez, entrou para a crise de pânico, respira de novo. Respirou uma vez, entrou para a crise de pânico, respira de novo. E você fica ali uma eternidade, se for necessário, sem a necessidade que aquilo dali seja resolvido por você. Entende? E ter a noção de que aquele processo emocional, ele é um tsunami. Alguma hora ele vai passar. Não é da natureza humana, da mente humana, ficar no tsunami infinitamente. Mas quanto mais você tenta resolver a sua crise mental, mais a crise mental ganha força da sua auto-identificação. Então, se você vai ficar fazendo um... Ou se você vai ter uma respiração que se chama respiração do coelho. Você faz... É tipo a respiração da graça. Você inspira pelo nariz e solta pela boca. E cada... Entre uma inspiração e expiração desce, tua mente vai tentar arrebentar em cima de você um tsunami de novo. Porque ela está estressada. Ok? Ela foi cutucada com uma varinha curta. E aí, o que você fala? Ela veio de novo, você inspira de novo. E quanto mais você vai prolongando a expiração, só para a gente fechar esse momento, quanto mais você consegue prolongar a expiração, mais você consegue ter algum grau de destreza sobre a sua mente emocional. Ok? Então, não importa se é raiva, não importa se é ansiedade, não importa se é tristeza, não importa o que seja, toda a mente, ela responde a um estímulo que é aumenta a expiração. aumenta a expiração. Aumenta a expiração. Ao fazer um esforço consciente de aumentar a expiração em vez de fazer um esforço consciente de controlar o pânico ou qualquer coisa que seja, a nossa mente volta a estar com algum grau de sanidade psíquica. Ficou claro? Sim? Então, vamos agora fazer um exercício prático disso, para a gente ver o quanto que isso de fato faz diferença na nossa vida. Ok? Então, vamos lá. Feche os olhos. Por favor. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta, assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamastê arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty, 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 tchau! Yamanastê! Comentre!